Música Senhoras e senhores, boa tarde! Boa tarde! Estamos felizes por estarmos aqui na nossa Cipat Milares 2013 Sendo tão bem acolhidos no nosso terceiro dia Porque de maneira indiscutível, aquele que se comunica melhor Aquele que tem a capacidade de escolher as palavras certas Na entonação correta, no momento correto Ele consegue muito mais êxito na sua vida Qual o talento de cada um de vocês? Qual é a habilidade que você tem hoje Que pode ser desenvolvida a seu favor? Quais coisas eu sei fazer Além de evitar muito tempo no informático? Música Mas vocês que estão aqui, vocês têm essa expectativa Os professores dão essa expectativa a vocês Quando se dispõem a passar o seu aprendizado, o seu conhecimento A sua atenção, a sua dedicação Para que vocês atinjam sonhos, objetivos Esse é o momento de dividir com as pessoas A minha alegria, as minhas vivências Todos nós aqui temos uma história de vida Cada um de vocês aqui pode falar para outras pessoas Sobre as coisas que aconteceram nas vidas de vocês Todos nós temos algo importante a ser dito para outra pessoa Eu tenho que fazer alguma coisa diferente Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa Se eu continuar estudando da mesma maneira Se eu continuar estudando a mesma quantidade de criólogos Se eu continuar bebendo, farrando Todos os finais de semana Eu vou continuar me despecendo cada vez mais De um futuro melhor De nada do mundo separe um casal sonhador Em que o microfone abre, que a plateia está esperando que você fale Que você contatene suas ideias Seja, tenha o poder de síntese E não se perca Não se perca Então você faz amarrações Ninguém decora palavras Ninguém deve decorar palavras Ele deve memorizar ideias E essas ideias vão nortear o orador na hora de sua apresentação Ler PowerPoint e mostrar figuras Não é apresentação de gente grande Há um livro chamado Líderes de Verdade Não Usam PowerPoint Porque primeiro A gente está ali para ver uma apresentação O foco da palestra Da apresentação sou eu São os senhores e as senhoras Esse é o foco E não Nossa nuca Apontando Para uma imagem Ou um texto Que está sendo projetado Ninguém está indo para o evento Para olhar a nuca de ninguém Nós estamos indo para o evento Para olhar o palestrante Um dos palestrantes que esteve aqui Na CIPAD da Polícia Rodoviária Federal Tinha um colega para aplicar Que já está extinto o aplicador Existe um mouse que fica clicando com o apontador Você não precisa de ninguém Para fazer a grande Aquela pessoa que na equipe Apenas segurava a cartolina Essa pessoa Ela se transferiu para aplicar Na apresentação Para apresentar Uma transição de slides Mas já existe o apontador O mouse que vai fazendo a transição Mas ele fazia uma coisa muito interessante Mostrava a imagem E pedia para o colega tirar a imagem Para que a atenção não se desviasse Para a projeção Eu achei interessante essa técnica Percebeu também Então ele desligava Só fechava E ele trazia para si a atenção Quando ia mostrar um dado Uma informação Mostrava Fecha Então a ideia sou eu Não é a apresentação A apresentação Ela vai reforçar O que eu estou dizendo E não eu Reforçar Uma apresentação do PowerPoint O conteúdo A maneira como eu estou planejando É o mais importante Nesse processo De realizar apresentações de sucesso Você está bem forte A apresentação do PowerPoint A apresentação do PowerPoint A apresentação do PowerPoint O que você está falando A apresentação do PowerPoint É o mais importante